Não, mas tá maluco. A porra do Thanos vem pra cima de nós, nós espanca, porra. Porra, eu dou uma chifrada nele, irmão. Não aguenta cinco segundos de porrada, tá brincando. Nossa, o amarelo da minha joia tá meio apagado, ele secou, porra. Eu tô conseguindo atacar dica, a luz falhando. A luz falhando. Ó. Viu? Eu sei até atuar. Olha que fãs do Davey vai ser com essa roupa. Vai, o dream do dream. Tá vendo? Eu sei fingir um infarto, ser homem de ferro. Eu sou o melhor do melhor do mundo em ser o homem de ferro tendo um infarto. Vai tomar do cu, muito bom, cara. Agora vamos fazer o cheer? Vamos? Vamos. Cheer Marvel. Cadê meu filho? Cadê meu filho? Segurou. Segurou. Cadê meu filho? Ah, chega. Vem cá, meu filho. Vem cá, meu filho. Para, mulher. Tá ficando maluca. Segurou. Vem cá, meu filho. Cês não podem tirar meu filho de mim. Segurou. Seu filho, porra. É tudo na sua cabeça. Mano, essa peruca aqui é muito foda, velho. Ai, tá vendo? O Google investiu mesmo nessa porra aqui, viu? Você foi com esse bagulho numa festa? Ele foi na estreia do... Na pré-estreia do... Agente, não tem filho! Do mundo lá do... Do doutor Estona aí, ó. Ah, sei. Aí ele foi na pré-estreia com isso aqui. Cara, mas é muito bonito, velho. É muito bonita a peruca, sério. A qualidade dela é impressionante. Olha esse aqui. Vem a tiara, vem tudo. Cês querem colocar naquele esquema lá, então? É o bruxa. Todo mundo explodando. É o bruxa. La bruxa. La bruxa. La bruxa. Ó. É o bruxa foda. Boda depois de um rodízio com a tua mãe, né? Não, vamos fazer o mesmo esquema. Um meiuco ali, cada um escolhe o seu mió. Não, cê não acha que dá pra gente pegar um filme e colocar ali e ver qual que é muito pior ou muito melhor? Não, pode ser também. Cadê? Tem com mais uma, então. Oh! Pensei que era todos os filmes. Não tem todos os filmes aí? Eu tô muito no charme. Tem. Ué. Tem um outro aqui que o moleque tinha mandado também há muito tempo e não foi ver. Eu só fui ver, faltando. O Patel falou que ele fez uma tia com todos os filmes que ele te mandou no Insta. Aí não tem todos não, pô. Não, mas ele... Não, mas ele... É o MCU aí, pô. Ah, tá. Ah, aqui tem outro. Ah, não. Mas aí a séries foda-se, né? É, tem a séries. Não vai ter visto mesmo? O que eu falei ainda, eu falei assim, pô, eu vou ver. É, eu só vi a Shihuk e o Hawkeye. É, que é qual o herói? Pô, o Hulk, mano. Eu só vi o WandaVision, achei uma merda. Cara, como cê não consegue ver o meu peitoral, mano, ó. Viu, pô, como cê não sabe o que eu sou, cara? Homem de ferro com o Alex. Miséria. Já falei, os Vingadores da ZL, pô, não é pra ser idêntico. É a nossa versão. Eu tô idêntica. Não, eu tô mais que idêntica. Ó, séries, eu só vi o WandaVision, e aí? Não, vamos porque só tem os filmes, pô. Esse aí é só filme, não? É. Então, vamos nesses. Ó, então coloca assim, ó. Opa. Não, escolhi esse. Ó, porra. Coloca aqui, ó. Já, mano, já reagi, Maldrop, tá ligado? Vai procurar lá no canal do YouTube, sua mãe é minha. A gente postou lá. É a primeira interação no chat, cara. Já, já chega tomando, então, pra ficar esperto. Qual filme a gente pode colocar no Mediano, que é legal, mas não é ruim, tem melhores e tem piores. Mediano? Eu acho que é o Homem de Ferro 1. Eu acho que o Homem de Ferro 1 pode ir ali no meio. Pô, porque tem filme muito ruim, viado. Então. Então, por isso que o Homem de Ferro é bom. É, eu acho que o Homem de Ferro não é tão bom, tá ligado? Ele é melhor do que muito filme que vai ficar na média, acho. Eu colocaria, mano, Mediano. Ou o Homem de Formiga. Ah, não, cara. Não, pô. O Homem de Ferro pra mim é Mediano e o Homem de Ferro é melhor. O Primeiro Vingadores. Não é bom? Ah, não, né? Ah, o Primeiro Vingadores, eu acho que ele... Eu nunca mais assisti. Ah, o Primeiro Vingadores se pá, pode ser também, pô. Eu acho que o Primeiro Vingadores, eu acho que é o Homem de Ferro, entendeu? Porque eu acho que tem muito filme que é pior e muito filme que é melhor que os dois. Quer dizer, muito não, né? Porque a gente não tem tanta opção aqui, como vocês podem ver. Então, sei lá, bota o Homem de Ferro mesmo, foda-se. Homem de Ferro? Não, mano. O Shang-Chi também é um filme Mediano. Ah, não, mas, pô. Tem muita coisa melhor que o Shang-Chi. Já não tem muita... Mas não tem muita coisa melhor que o Homem de Ferro. Aí, por exemplo, aí, ó. Capitão América 1 é melhor ou pior do que o Homem de Ferro? Pô, é pior, mano. O quê? Capitão América 1? É. Eu gosto mais. Pra mim é um dos melhores filmes de origem de herói. Nossa, tá louco, cara. Eu gosto pra caralho. Não, envelheceu mal, Léo. Eu acho ele melhor. Eu acho pior, mano. Eu gosto muito pior. E, tipo, eu não colocaria o Homem de Ferro no meio, não, tá ligado? Pra mim ele é melhor do que muitos filmes que vão ficar na média. Muito melhor do que filme que vão ficar em pior. E extremamente melhor do que filme que vão ficar em muito pior, tá ligado? Mas essa é a intenção, não? Não, mas ele, tipo, pra mim ele não é mediano, não. Pra mim seria outra coisa mediana. Não, mas é, tipo, usar ele de comparação com os outros. Não é que ele é mediano. Ele tá no meio, ele é mediano. Não, pô, é que tem... Colocar ele como uma base de filmes que pode superar ou não. Eu acho o Homem de Ferro muito melhor. Eu prefiro o Capitão América. O Capitão América, mano. Pegaram o principal vilão dele e jogaram num saco de lixo, cara. Não, mas é mais história de criação de personagem, pô. Tudo envolvendo como que ele se tornou o Capitão América. Tudo bem mostrado, bem bonitinho. Eu gosto pra caralho. E eu gosto da ideia do herói também. Eu acho pior. Eu acho pior. Eu acho bem fraco esse filme, mano. Comprar dois contra um, Bob e pior. Pantera Negra aí eu acho melhor. Eu acho muito melhor. A minha Pantera Negra é de longe dos melhores filmes da Marvel. É, muito bom mesmo. Eu acho muito melhor o Homem de Ferro. Se for pra colocar, eu colocava ele lá em cima, meu irmão. Eu colocaria ele muito melhor também. Civil War. A Civil foi meio que uma decepção, né? Teve... Esperava muito mais da Guerra Civil, mas eu acho melhor do que o Homem de Ferro. É, melhor, melhor. Faltou os bagulho pra ele ser muito melhor, mas ele é melhor. Faltou coragem, né? Porque a Guerra Civil na pô das HQ é uma putaria da pô. É, falta coragem pra caralho. Mas eu acho também que é melhor. Eu acho que os momentos são bem marcantes. Homem-Aranha é do mistério. Muito pior, né? Pior? Não, muito pior não. Ah, eu acho muito pior, cara. Não é, é pior. Eu acho muito ruim, velho. Pô, ele confia o bagulho que pode dominar o mundo pro cara que conheceu em uma semana. Pô, mas esse daí trouxe um bagulho... É que, tipo, não foi bem utilizado no outro filme. Mas o final desse filme é muito bom, pô. Que, tipo... Ah, sim. Tem um cliffhanger. Que ele é acusado, a parada toda. É que foi usado de forma merda no outro Homem-Aranha. Mas a ideia... Eu acho que esse é o pior filme do Homem-Aranha. Não, tudo bem, mas eu não colocarei muito pior. Tem filme pior que esse. Eu colocarei em pior. Vocês acham o quê? Ah, pior também. Comparado... Então vai de dois em um. Então vai de pior. Homem-Formiga 2. Homem-Formiga 3. Jaqueta Amarela, muito pior. Nossa, eu odeio esse filme. Não, não, não. Jaqueta Amarela é o primeiro. Aí vai com vocês aí. O segundo é da Minha Invisível. Invisível? Nossa, eu nem lembro desse filme. Deve ser muito pior. Esse é muito pior. Esse é... Esse é horroroso, pô. Qual que é agora, então? Esse pra mim é muito pior. Homem-Formiga 1. Ah. Pior. Ele ainda é melhor que o Homem-Aranha ou o Homem de Ferro. É. Pra mim ele é mediano. Pra mim ele tinha que estar ali no lugar do Homem de Ferro, tá ligado? Mas se for o papo, eu botaria abaixo. É, eu acho ele é pior. Achei ele é pior. Ele é divertido. É bem fraquinho. Eu acho que o... É filme de sessão da tarde pra caralho, tá ligado? É, eu acho que o amigo dele carrega bem. E algumas cenas da luta final lá com o Jaqueta Amarela eu acho divertida. Tipo, pra eles parece que o bagulho é mó foda a luta, só que pra nós é só um trenzinho de brinquedo, tá ligado? Sim. Acho pior. Viúva Negra, muito pior, né? Eu não vi. Eu também não vi, mas com você. Então eu acho que não dá coisa de unânime aqui e foda-se. Capitão América 2, eu acho melhor. Soldado Invernal. Melhor, melhor. Soldado Invernal é foda. Eu gosto de todos os filmes do Capitão, mano. Eu gosto muito do herói, tá ligado? É um do herói que mais faz sentido ali. É porque você fazia por ele o que... Você faria por nós o que ele fez pelo Bucky. Não, eu tinha matado o Bucky, mas é... Não, não, não pode. É a ideia do personagem, pô. É o personagem dele que ele é bom. Eu não sou bom, eu sou um maldito. Eu acho ele melhor, cara, mas eu não acho ele muito melhor. Não, eu acho melhor. Eu acho louco as lutas, as cenas, o bagulho lá de baixo lá do... Segredos e tal, pô. O negócio nazista, pô, é muito louco. É que é foda, porque esse sistema, tipo, ele pode até ser muito melhor que Comitiféu, mas eu vou ficar ali do lado, tipo, do... Da pôrra do Pantera, né? É foda, velho. Esse sistema que é quebrado, ó. Isso é o que é foda. É. Mas, enfim... Eu não lembro muito do primeiro filme, só que o último filme que lançou, acabou com o Doutor Estranho pra mim, tá ligado? E a memória do Doutor Estranho tá, tipo, tá destruída, velho. Eu acho impressionante, Doutor Estranho, como é que eles conseguem fazer aquele mundo espelhado um bagulho mó foda, mas o CG aí simples, eles fazem uma merda, sabe? Eu acho ele legal, mas eu não acho melhor que Comitiféu 1. Eu acho bom. Eu acho divertido. Mas a memória tá acabada por causa do outro filme. Eu não sei se eu sou capaz de opinar. Pra mim, eu colocaria em pior. Eu considero melhor, velho. Você acha o melhor? Eu não sou capaz de opinar, então enquete. Eu não consigo pensar que, tipo... Enquete aí do povo, é melhor ou pior do que o nome de ferro? É melhor ou pior do que o nome de ferro? Eu acho que seria injusto eu falar que é pior porque... destruiu pra mim o herói, tá ligado? É, o herói e o Doutor Estranho pra mim acabou. Não dá, né, tio? Mano, tá muito dividido. Muita gente falando pior, muita gente falando muito melhor. Vai enquete, mano. Por quê, Léo? Porque, mano, o último filme foi horrorível, pô. O pior filme da Marvel até então, tá ligado? Não, não, é o Top 4. Calma aí, porra. O pior. Eu não vi o Thor, o Golden Thunder. O pior de todos é a Viúva Negra, não tem como. Quer dizer, eu acho que a Capitão Marvel, tá? Eu sou um hater desgraçado desse filme aí. Então sinto muito. É que você é machista. Claro. Não é lixo assim? É porque ele criou uma expectativa gigantesca e não me entregou nada e entregou um bagulho ruim. É um cônomo no multiverso, como diria a Nando Moura. Essa quebra de expectativa destrói o filme pra mim, velho. Você faz um marketing tão fudido em cima da parada pra entregar um bagulho muito ruim. Segundo a galera, é melhor então. Foi ruim. Agora o 2. O 2 eu acho muito pior. Sem dúvida. Que é o multiverso da loucura, né? Muito pior, velho. O TV não viu ou viu? Viu, né? Eu vi, eu vi. Foi vendo o cinema. Você gostou até. Cara, é porque entra um pouco no que o Léo falou, tá ligado? A gente não sabe o que é uma mãe, né? Não, é que a expectativa tava muito alta, tá ligado? Pelas coisas que foi apresentada, tipo, pelo que ia aparecer. E, tipo, foi uns baratão foda-se ali, tá ligado? Tipo, até a parte que mostra lá, querendo ou não, que até o povo gritou no cinema quando aparece o Xavier. É, a finalização dos personagens que eles trouxeram foi horrível. O homem, mano, a forma que o Raio Negro morre, tipo, porra... A parada... O Reed Richards, o homem mais inteligente da Marvel. A parada que, tipo, o que foi apresentado, que a gente tava esperando, era pra ser, tipo, top 3 filmes da Marvel. Por quê? Porque é o filme que introduzi completamente o multiverso, onde poderia acontecer várias loucuras. E, mano, não aconteceu tanta loucura. Apareceram os personagens, só que eles foram finalizados de um jeito muito ruim, tá ligado? Tipo, eles deram um pouquinho de hype, mas na hora que deram o hype, eles jogaram no inferno no cu, porque teve a porra da Capitã Marvel do multiverso morrendo pra porra de um totem, tá ligado? Uma pedra, né? A menina que espancou o Thanos morreu pra ir com uma pedra, porra. Caiu uma pedra em cima dela. É brincadeira. E não só isso. Eu acho muito pior, ainda não. As formas como você coloca as coisas, tipo, me irritam muito, tá ligado? Tipo, igual o Batman vs Superman. Porra, luta foda, porradaria, porra, pra caralho. Pum, aí, Marta, parou o negócio. Mesma coisa, porra, querendo ou não, a cena de... Ah, eu louco, carinho, porra. Porra, a cena da Wanda, tipo, virando a chavinha, tipo, saindo, matando todo mundo. É muito louco, tá ligado? Mas no final, ela vê a cara dos dois moleques que nem existe. Ai, meu Deus. O fã é que... Porra, você acabou de matar não sei quantas pessoas, caralho. Não faz sentido. Precisou, sem falar que ela matou na série dela. Sim. Mas aí, teve que vir ela de outro universo pra falar pra ela o que o Doutor Estranha tá falando o filme inteiro. Sim. Entendeu? Você não é mãe. E, tipo, aí, ó, sei lá, mano, eu esperava muito, tá ligado? É diferente, por exemplo, o Homem-Aranha, por exemplo, que eu também esperava muito, mas ainda assim, você gosta de fazer legal, tá ligado? Exatamente, esse é o ponto. Porque, tipo, o Homem-Aranha, a gente saiu legal do cinema, podia ter sido muito melhor, tá ligado? Mas ainda se entregou na hora, tá ligado? Mas entregou, mano, o bagulho, o fanservice puro ali, tá ligado? Sim, mas entregou pelo menos isso. No, 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 na porra do Doutor Estranho, nem esse fanservice teve. Eu não gosto dessas coisas que você queria, queria durante o filme inteiro pra chegar, tipo, em uma ceninha, tipo, milicena ali, algo que, tipo, porra, vai e joga ali e já vira de novo o personagem, volta, total o personagem, ah, não gosto muito disso não, mano. É uma desgraça. Guardiã da Galáxia 1, volume 1. Esse é muito bom, mano. Muito melhor. Tá lá com o Pantanel também. Eu acho ele melhor que o Pantanel. Eu acho uma merda a dança final, mas de resto eu acho o filme bom. Eu acho da hora, eu acho que faz todo sentido com o personagem, velho. Ele é imbecil mesmo e é isso. Por isso que ele fudeu o universo inteiro contra o Thanos. Esse filho da puta. Esse desgraçado. Maldito. Ela acha muito melhor. Agora o 2, não, né? Não, o 2, eu acho... O 2 é ruim, mano, é pior. Por causa daquele planeta, mano. Aquele planeta é muito ruim, viado. Nossa Senhora. É o Celestial, pô. É o pai do Peter Quill. Pô, tá aí mataram o melhor personagem que tinha, cara. O do... O Yondu. O Yondu, mano. Yondu. Yondu foi pro caralho. O Homem-Aranha, que na verdade também é Homem de Ferro. Então, esse filme do Homem-Aranha, ele é legalzinho. Eu acho melhor do que Homem de Ferro 1, porque ele tem esse lance de ter... Eu gosto, né? Rapazes, ela tá odiando o bagulho. Esse lance de ter essa interação com ele do Homem de Ferro, eu achei legal, tá ligado? Ah, ele coisa lá e tem, tá. Eu acho... Eu gosto também do primeiro, mas ainda acho Homem de Ferro 1 melhor que esse. Eu acho o Abutre muito foda. Eu acho a aparência única do Abutre. E o Homem-Aranha é adolescente. A fita é essa. Acabou, mano. Vai tirar foto. Vira desempregado fodido, porra. É isso que eu quero. Ele, ele... Agora a gente tem que ver como que vai ser ele, tipo, as atuações dele. Então... O todo o peso que esse último filme deixou, tá ligado? Mas o que eu tô falando é a aparência dele real, mano. Ele sempre vai ser uma criança. Ele é tipo a Orphan, tá ligado? Ele com 50 anos, ele vai estar do mesmo jeito, cara. O Andrew Garfield também tinha uma puta cara de imunidade. Ah, mas ele era grande, mano. Eu tô falando, tipo, a altura, tá ligado? O lance do Andrew Garfield é que ele dá pra ele se passar por adolescente da escola e dá pra ele se passar depois do desempregado fodido, tá ligado? É. Pra mim encaixa bem. Mas o foda do Tom Holland é que ele não vai crescer mais, mano. Isso que é o foda. Vai ser uma criança pra sempre. Ele de Drake no Uncharted é uma merda, cara. Inacreditável. Homem de Ferro 2, aí pra mim já é pior. Não, já deixa ele pior. Não, pior. Nenhum homem de ferro vai esperar um. Isso que é a pica. Esse daí é do... É o do 3 da lá, né? É, o da corrida. Que vê o mano com chicote, chicote negro, sei lá. Só não é mais ruim que o 3. Qual é esse? O Homem de Ferro, o Homem-Aranha novo. Ah. Melhor, melhor. Eu não acho que é muito melhor, acho que é melhor. Melhor, pô. Eu fui numa expectativa de assistir o filme, tá ligado? Ele entregou muitas coisas, mas eu acho que dava pra ele ser muito melhor. É. Tem. É, dá pra ele ser o top 3 melhor da história da Marvel. Talvez ele entre pelo saudosismo. Mas ele é bom pelo fanservice. Ele deixou coisas da hora, tá ligado? Tipo, aquele final. Tipo, finalmente. É, mano. O final do Homem-Aranha é fudido. O Peter de verdade, tá ligado? Sim. Tipo, o fanservice que ele deu. Mas é como eu falei. Tipo, as coisas... É... Foi muito, sei lá, sem graça, tá ligado? A forma como você traz. Você, tipo, cria um dos maiores... Tipo, porra. Momento que o povo tava louco pra fazer. E logo depois bota uma piadinha pro cara ficar subindo o teto. Eu não acho que... Tipo... Ele empateia de aranha no canto, né? Eles fizeram muito entregar memes, tá ligado? Exato, tá ligado? Tipo, não. Mas alguns até encaixam. Mas, tipo, algumas coisas eu acho que poderiam ter sido feitas de outra forma. Por exemplo, o Peter apanhando lá. Na hora que ele tá apanhando lá. Chegar um deles, salvar o Peter ali, tá ligado? É, então. Faltou. Faltou. Faltou muito dessa interação entre eles. É, exato. Imagina, você ia criar, tipo, um negócio... Se a entrada dele fosse no meio da porrada, né? E não abre no botãozinho. Sim, porque tem aquela cena. Tanto que tem essa cena... É que a cena que ele tá apanhando lá que... Até a cena que a Mary Jane... Que a tia May morre, tá ligado? Tipo, chegar alguém ali, tá ligado? E, tipo... Porra, ajuda ele, salva ele. Ou depois o outro chega, tipo... Imagina o Peter, o primeiro, tá ligado? Chegando bem na parte do telhado, tá ligado? Falando com ele. Sei lá, mano. Tipo, algumas coisas ali... Dando discursinho. É, porque, porra... É a cena que ele tá triste lá. Ele fala, então, ninguém me entende, tá ligado? E todos eles entendem, tá ligado? Eles teriam peso a mais na morte da Tia May. Nossa, tia, tem um peso pro caralho ali, tá ligado? Um chegando pra salvar ele ali, e o outro chegando no momento mais triste do personagem. Tá maluco, mano. É, o doente fugiria, tá vendo? Por isso eu acho que é melhor. Mas poderia ter sido muito melhor. Tá vendo, Marvel? Expulsa os irmãos russos e contrata o trio monstro, tá? E aí agora a gente traz Homem de Ferro 3, que é muito pior. E é um muito pior, deve ser um dos piores da história, hein? Oloroso. Uma coisa que eu sinto falta, que eu não sinto falta porque não vai ter mais, né, também, né? Mas até o momento de Ferro 2 ele tinha, que era aquele bagulho da hora do Tony Stark colocar a mão e a armadura indo se formando, sabe, no corpo dele mesmo assim. Parecendo que realmente tá encaixando, tá ligado? Em vez de essa porra agora de nanotecnologia que... Ah, eu curto a nanotecnologia, né? Eu curto também, mas... Ah, mano, eu achava muito louco, cara. Mas eu entendo do... Ele chegando em casa e a máquina indo tirando as peças, tá ligado? Ele andando e tirando, porra, acho muito louco, pô. Parece que realmente é de verdade a armadura. Agora a nanotecnologia vem se esfregando no corpo. É, eu gosto dos dois, tá ligado? Chupando pica. Shang-Chi. Pior. Shang-Chi, mano, é um filme que eu não sei nem pra que existe, tá ligado? Pra entrar, acho que é o universo místico. Ele é legalzinho, assim, aquele filme meio de anão, tá ligado? Ele é legalzinho, a apresentação... Mas ele ainda é pior que o Homem de Ferro. Não, com certeza, com certeza. A mina, ela praticou o arco e o flecha um dia, ela acertou a luta do dragão, tá ligado? Eu não curti a lore do Shang-Chi, mano, me pegou isso, tá ligado? O que, com a mãe foda e o pai foda? Eu achei muito filme chinês aleatório, tá ligado? Tipo, aqueles... O dragão, tira o dragão japonês, ó, pá. Não me pegou não, mano. As lutinhas é da hora, pá. Eu acho a coreografia muito foda, a coreografia do... Sim, sim, sim. O jeito que ele usa os 10 anéis lá pra lutar, que ele se pendura, balança, meus caralhos. Mas aquela mina acertar uma flecha com um dia de treinamento no olho do dragão, a não sei quanto tempo de distância, porra... É prodígio. É de fuder, né, mano? É de fuder, né, cara? Ela é prodígio, cara. Toma no cu. Thor 4, alguém aí, viu? Eu posso colocar no muito pior já? Só você, só. Tá noventando, eu lá não vim ainda, não. Boa sorte, então. Por que é tão ruim assim, cara? Boa sorte. Porra, o vilão principal, o Christian Bale. E você vai ver ele nos 5 minutos do começo do filme e depois nos 5 minutos do final do filme. Ele com a... Então, mas não é um filme de introdução da Thor, não é isso? Não, porque... Ah, você fala spoiler, né, cara? Tá. Foda-se, cara. Faz dois meses que o negócio se lançou. Mas ela... Não, porque ela morre, né, mano? Ela morreu. Mas é tipo, é muito em volta dela, justamente com só... Como é disso? Girl Power, né? Ah, e você tem que encontrar a sua frase de Thor. Ah, e você não sei o quê. E o Thor é, mano, um imbecil inacreditável, cara. Que... Que ele só fica pensando no... É... Tipo, caralho, ela tá com o Mjolnir agora, né? E aí ele fica tipo uma interação, ele querendo o Mjolnir de volta e o... E o rompe tormentas lá com ciúme, tá ligado? Aí o rompe tormentas... Esse é um dos filmes que a rapaziada tá reclamando ultimamente que... É muito ruim, cara. Quiseram lacrar, diminuir o cara pra botar a mina no topo. É, mano. Tipo isso, porra. Você pega o... Ó, o Thor, ele vai até o Olimpo pra encontrar o Zeus. Pra pegar a arma de Zeus pra derrotar o grande vilão que é o matador de deuses. E a gente só vê ele matando um deus, tá? Ele sequência a porra de umas crianças lá, que eu não faço ideia do porquê ele sequência com aquelas crianças malditas. O Cuxanbeio. E aí, ele... Pra chegar no final, a arma do Zeus não serve pra nada. Quem mata é a outra com o Mjolnir. Então foda-se, tá ligado? E também o... A introdução é muito foda. Porque a introdução é tipo assim, o Cuxanbeio, o personagem dele tá com a filha no deserto. E aqueles personagens fanáticos religiosos, tá ligado? Uhum. Que idolatram deus e tal. Ah não, deus vai chegar pra salvar gente, não sei o quê. E aí a filha dele acaba morrendo, ele encontra o deus que ele segue. E aí o deus, tipo... Aí fala, pô, salva minha filha, não sei o quê. E o deus fala, ah, pelo amor de deus, né? E aí a gente sempre te idolatrou. E aí o deus fala assim, foda-se. Você morrendo vai chegar novos e sempre vai ter novos fiéis, tá ligado? Aí essa introdução é muito foda. Só que depois, foda-se. Não tem mais nada disso. Então vai tomar no cu, mano. É uma desgraça, cara. Aí piada traz de piada. E umas piadas muito ruins, mano. Aí se foder, cara. Triste, triste. Porra. O Thor, esse é o Mundo Sombrio? Eu acho uma merda. Ah não, esse é um. Esse é um, eu não gosto. E o foda, o foda também é que esse último aí, que ele quebra tudo que os caras construíram com o Thor nos Vingadores, né? Mas caralho, mano. Nos últimos dois filmes lá. Porque o Thor é um dos, porra, que mais revolve. É o mais desenvolvimento, é o maior desenvolvimento da Marvel. É o mais desenvolvimento, velho, tá ligado? Tipo, o que o Thor se tornou, cara. Não tem nada, tipo, que ele olha lá, tipo, não tem mais nada a perder. Tipo, o olhar de triste. Mano, é muito foda a atuação dele nos últimos filmes. Tipo, o tanto que ele transformou e pegaram isso, o cara todo mundo. Mas o primeiro eu gosto do Thor, mano. O primeiro, mas eu não acho melhor que o Homem de Ferro. Eu acho legal, mas ele ficaria ali no pior pela classificação. É, eu também. Mas eu acho legal. É porque eu acho muito chatinho, porque esse 1 e 2, mano, tem que empurrar muito o romance. Aí o 4 tentou de novo, entendeu? É realmente, tipo, parece que é um reboot, tá ligado? Tudo que o Thor passou, esqueceu e volta de novo. Agora é um Thor imbecil e foda-se. Agora o Ragnarok. Ah, porra, o Ragnarok é melhor, mano. É, o do Hulk. Ele, o Hulk lá. O do Hulk é o terceiro. É, do Tangabu, do Coliseus, caralho. É, esse mesmo. Mas eu acho que esse filme também é a mesma pegada ali do Homem-Aranha, do Multiverse do Louco lá. Ele poderia ser mais da hora, tá ligado? Poderiam ter explorado mais o planeta Hulk, essas pegadas. Ó, segundo a galera aí, o Hulk, nasceu o Hulk lá no segundo episódio e ele foi pro espaço. No segundo episódio. Salvaram o personagem, talvez, né? Vai deixar de ser aquele imbecil maldito. E aí, talvez, ele vai ficar perdido no espaço de novo. Talvez vai vir pro planeta Hulk no futuro. Espero. Que puta que pariu, cara. Mas eu acho melhor, mano. Vocês acham pra melhor? Melhor, 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 melhor. Mundo Sombrio, do Elfo. Vocês nem dão a lembrar direito desse filme, né? Lembro, eu lembro. Que o Loki morre pela quinta vez. Sim. Mas, sei lá, mano. Eu, particularmente, gosto muito desse filme, velho. Nossa! Eu gosto desse filme. Eu gosto da morte da mãe dele, o inteiro. Nossa, cara. Eu acho da hora. Não tu falou que é bom, tá ligado? Só falei que eu, particularmente, gosto. Só isso, gente. Ai, eu não sou topo, mano. Eu acho muito ruim, mano. Eu prefiro o ruim o 3. Eu comprei o pior ali também. É, eu acho muito ruim, cara. Muito, muito ruim, mano. Eu coloco ele muito pior mesmo. É um filme bem esquecível, velho. Eu vou colocar ele em pior. Muito pior não, porque tem um filme muito ruim ali embaixo. Ah, ele é de muito pior, mas já que os dois é de pior. Vingadores 1. Melhor. Então. Eu acho melhor também, mas não sei onde eu reassino se seria. Eu também não sei, mas eu lembro. Eu acho que os momentos são incríveis, né? Sim, sim. Tem muito momento bom, velho. Eu acho que os momentos são maravilhosos. E aí, a interação deles também é muito boa, tá ligado? É. Somente por ser a primeira vez deles, tem tipo várias interações muito daora, tá ligado? Deles. O Thor atacando a primeira vez Homem de Ferro, aí roubou a cortina de mamãe, por causa da capa vermelha. É verdade, é verdade. E outra também foi a primeira vez que juntou todo mundo e eu colocaria muito melhor, tá ligado? Querendo ou não, foi um marco, tá ligado? Pro cinema ali, tá ligado? E aí, eu colocaria só em melhor lá. Eu também acho que é muito melhor não, porque muita coisa é muito melhor depois, tá ligado? E... Eita, porra, esse avião, tio do caralho. Mas ele é... Mano, sei lá, eu vejo três vezes no cinema e ele vai marcar pra sempre, cara. Hulk e Loki vai ser referência até... Sei lá, 2060 vai ter vídeo Hulk. Mas não foi não, né, o imbecil. A maior franquia com os filmes, que tem a maior bilheteria da história, o primeiro que juntou todo mundo. De se tá tentando aí até hoje, é de se. Dez anos de construção pra juntar todo mundo, mas não foi não, o imbecil. Esse filme, historicamente, ele foi, mano, graças a ele que o filme de herói entrou em ascensão, pô. Se não fosse esse filme de herói, não ia ter todo esse hype que tinha no filme de herói até hoje. Agora o... Ele é muito importante. Agora o Avengers Ultron, eu acho pior. Não, pior. Não, o Ultron é o pior Avengers que tem. Então, eu sou muito decepcionado porque eu acho o trailer um dos melhores da Marvel até hoje, o trailer do... Não, e a ideia do... Eu acho a ideia do vilão muito foda, tá ligado? Uma criação que se vira como criador e acaba destruindo a parada toda. A ideia é muito foda. Só que, mano, a execução foi uma merda, né? A Hulkbuster, né? Mas, tipo, porque... Tem cenas legais também. O trailer, tipo, pegar frases do Pinóquio, a trilha sonora do Pinóquio, o trailer, tá ligado? Aí vem aquele Ultron andando assim, meio todo torto. A aparição do Visão é foda pela primeira vez. Ele pegando o martelo e entregando pro Thor, tá ligado? O negócio lá dos gêmeos que eles apresentam também. Quando aparece aí, super foda. O Mercúrio... Tem a cena icônica do Capitão tentando levantar o martelo. É. Foi da hora pra caralho. O Mercúrio morrendo. É, e depois o Thor lá no outro fala, eu sabia que ele conseguiria. Sim, isso é muito foda, essa ligação, tá ligado? Tipo, ele é um filme que não foi tão bom, mas o que ele fez... Ele tem momentos. Tem algumas coisas ali que foram importantes ter esse filme, tá ligado? Pra ter um impacto maior nos outros. Ele tem momentos. Agora, pra mim, o melhor da Marvel, a Marvel vai ser difícil superar. Guerra Infinita. É, top 1 forever, esse aí não tem como, pô. Não tem como. Guerra Infinita é a... E tive o prazer de ver no cinema esse daí. Mano, eu lembro todo... Nossa, eu ia ver no cinema, tio. Todo mundo que aparecia, o povo gritando. Aquela hora que a filha do Thanos lá olha pro metrô e tá aquela silhueta do Capitão lá pra salvar a Wanda. Muito bom. Porra, cara. Esse filme, sim, tem... Acertou certinho no service e foi perfeito com a história. É, mano, a morte da Gamora. Mano, o Thanos chorando, cara. O começo dele já, que tipo, dizimando o povo lá do... O Zazgar, porra. Sim, sim, sim. O matando, teoricamente, matando. O último momento bom do Hulk, né? É, mano. A gente tem o Hulk, pá, toma uma surra. O Hulk apanhando, mano. O Thor vendo tudo aquilo, tá ligado? Aquilo tem um peso muito grande, velho. Nossa, vai escuder. É muito foda. Eles chegando em Wakanda também. Nossa, Wakanda, pô. Wakanda é muito foda. A chegada do Thor, mano, em Wakanda. Aquilo ali é... É, aquilo ali é gozo com os olhos, velho. Não tem como, velho. É delírio, velho. Não tem como. Mano, a gente simpatiza com um colosso 3D, cara. Ele chorando lá, matando a Gamora. E o Thanos, ele é tão foda, mano. Ele é um dos melhores vilões do cinema hoje em dia. Porque, porra, ele depois a gente chega lá no endgame e aí fala assim, cadê as joias? Ele fala, eu destruí pra não subir a cabeça, tá ligado? Porque ele já concluiu o que ele queria. E aí ele destruiu pra não ir além do que ele queria. Porra, é muita missão, mano. É muito foda. E toda a ideia dele também, tipo, faz você pensar, caralho, mano. Mas será que ele... Tá ligado? Ele tá errado. Ele sai radical pra caralho, né? É errado, mas você fica pensando, fala caralho, mano. Ele sai muito radical. Tem um pouco de lógica nesse pensamento. Sim, tá ligado? Porque, mano, a parada dele, tipo, é ful radical, sim, mano. Mas, tipo, a forma como ele faz ela, tipo, faz você ficar pensando, tá ligado? Porque é um negócio muito foda. Porque, tipo, ele não discrimina, ele não faz nada, tá ligado? Tudo que ele quer é o equilíbrio do universo. Então ele, tipo, literalmente... Foda-se quem é. É, desaparece metade, independente se você é rico, pobre, tá ligado? Preto, branco, não importa. Ele só quer o equilíbrio, tá ligado? E é muito da hora, velho. Muito foda, velho. O cara, mano, é muito foda mesmo. Esse daí é maravilhoso. Endgame. Melhor. Não tem como, cara. Pelo fanser, eu não acho que ele fica muito melhor, velho. Ah, eu vou em muito melhor, porque é o fechamento de tudo isso que foi construído, tipo, com o Sama. Não dá, velho. Eu achei ele melhor, mas eu acho que... Eu ainda acho que o infinito ainda é melhor, tá ligado? Mas esse também é muito melhor, tá ligado? E ainda lá a gente vê no começo, ah, pra te deixar mais feliz, os oceanos estão 50%, mas limpos, né? Sim, tipo... Já que o universo, o povo foi pra casa do caralho. Sim. O único bagulho que eu... Eu acho melhor. Que eu não gosto um pouco desse filme, tipo, eu acho que foi muito foda. Mas é o lance da hora que eles estão preparando pra voltar lá no tempo dos bagulhos, aquela enrolação toda, tá ligado? Eu acho que foi de um jeito entregado meio assim, meio chateiro. É porque eu acho foda mesmo, é real... Ali, antes disso tudo, eu acho legal a interação do... Tipo, do Tony Stark com o pai dele, né? Que nunca teve e tal. Basicamente, ele fez isso pra, tipo, meio que botar um fanservice ali pra cada um deles, tá ligado? Que, tipo, tem o Tony com o pai dele, também tem o Thor com a mãe. Nossa, é muito bom a do Thor com a mãe dele. O Capitão América no elevador, falando Raidra. Sim, então, tipo, basicamente foi um fanservice ali, tá ligado? Mas aí tem o Capitão contra o Capitão, aí entra a piada do bumbum, né? Igual tem também na hora das lutas ali, se você... Tipo, porque aí cada um vai chegando pra ajudar cada um ali. Então o Peter tá... E o meu Power? E o meu Power? Ah, que que... A gente ignora, tá ligado? Achei da hora, mano. Eu curti ali, eu curti. Não, para, para, Léo. Papo reto, gostei, mano. Eu achei muito merda. Eu achei a Pepper de... A armadura muito foda. Achei da hora a armadura dela. Ela chegando assim no chão. A Valkyria lá, eu achei muito foda, mano. Eu queria que explorasse mais essa ideia das Valkyrias, dessas porra. Então, porra... Porra, você chutou a quatro, Jão. Sai. É porque a cena ali em si é muito feia, mano. É muito cringe o barato, tá ligado? Tipo, ai... A gente junta todas... Ah, não, a gente tá sozinha. E só tem as mulheres perto, né? Do nada, juntou todas as mulheres ali perto. E tá todo mundo... Mas se eu for parar pra pensar, os personagens mais poderosos do bagulho é as minas mesmo. Não, eu sei disso, mas é isso que eu tô falando. Mas não precisava disso, porque já tava tendo várias cenas, tipo... Não sei como é que esse povo todo é mais forte que o Thor, mas é, né, mano? O Deus é meio nerfado. Mas por isso que eu tô falando. Já teve a cena da Vanda, tá ligado? Na hora que ela levanta o Thanos ali, é maravilhosa. Ah, a Capitão Mago tem uma cabeçada e devolve. A Capitã Mago chegando, arrebentando. Então já tá em isso, tá ligado? Não precisa dessa forçação de barra. Cê já tá mostrando ali pra todo mundo. Caralho, olha essas minas que foda. Ela detonando o Thanos, a outra destruiu. Pô, cê já tem essa parte. Pra que cê vai fazer a forçação de barra? Mas eu me arrepiei, eu me arrepiei. O Tom Holland lá jogado no chão todo tremendinho, tentando entregar a manopula. É muito foda. Com a armadura picotando os caras. Eu acho melhor. Mas eu ainda acho muito melhor, velho. Ou a esquerda, a direita, sei lá. On your left. Muito foda. Vai tomar no cu, pô. Eternos. É, muito pior. Horrível. Que é no cu já, né? Filme Mario que dá depressão de assistir. Ele é cansativo demais. Vamos saber o que o Leo tinha visto, pô. Eu vi, pô. Vi em live essa merda horrorosa. Eu, infelizmente, vi no cinema. A vida dos caras é praticamente enfiar um celestial numa planeta e ficar milhões de anos olhando pra quem planeta chocar. Não, Gil, os Eternos são todos uns pau no cu chatos, sem graça nenhuma, mano. Esse filme, ele é horrível do começo ao fim. O que tem mais carisminha ali, os caras matam, porra. Que é o que parece o maluco, parece o cara lá do Doutor Estranho, pô. O Japa lá. Aquele indiano do caralho fazendo comercial, mano. Nossa senhora, mano. Que bagulho horroroso. O Gilgamesh, esse mesmo. O Gilgamesh é o único que salva, tá ligado? É isso. Ele é o único que tenta ali alguma coisa. De resto, é tudo uma porta. Botaram a Janina Jolie, ó, mano, numa porta. O canto. O perno, não sei se é o personagem, o selo. A única coisa que eu gosto desse filme é aquela hora que os caras prendem o Icarus e a surdinha lá, a velocista, arregaça ele na porrada. Porque é isso que um velocista faz. Ele é rápido. O filme não fica em câmera lenta, caralho. Entendeu? Igual, tipo, no Negra da Justiça. Toda vez que o Flash vai correr, fica tudo parado. Você não vê a velocidade, entendeu? Então, tipo, ela fica passando. Não, mas é o conceito. Eu curto esse conceito. Eu acho uma merda esse conceito. Toda vez, a gente nunca vai ver o Flash correndo. Nunca. A gente só vai ver tudo parado. Ah, mas se fosse pra ser real, a gente não ia ver nem o Flash, né? Porque ele não ia passar na tela. Então, mas não é pra ver. É só pra ver realmente o cara sentindo dano. Só passando e arregaçando. É, mas a gente vê, tipo, o personagem, tchum, tchum, tchum. É, a gente vê passando e dando burro. Igual quando o Flash fez burro. Eu prefiro o slow mesmo. Eu acho que funciona. Ah, não, cara. Eu acho que dá pra ter os dois, tá ligado? Eu acho que só teve... Acho que foi a primeira vez que usou velocidade desse jeito. Sempre foi o slow. Tô cansado. O Snyder Cut é uma desgraça. O Snyder da vida que começou com isso, aí fudeu tudo. E o... E o que mais que teve nesse filme, mano? Tem... Tem, teve nada. Eu não gosto de nada desse filme horroroso, cara. É muito ruim, cara. Ah, o maluquinho que vai lá pra porra do mato, lá na casa do caralho, e ele controla o povo com olho, sei lá, assim, ele vai ser o Coringa. Ah, porra, tchum. O ator vai ser o Coringa, tá vendo? Você faz Eternos, depois você vira o Coringa, porra. É a vida, cara. É a vida. Filme podre. Porra, tio. Olha, eu troco uma escolha do pior pro Doutor Estão e boto esse aí. Dessa merda, do horroroso. Capitão Marvel, eu acho muito pior desse filme. Ah, eu acho o pior, muito pior não. Pô, tem uns barulhos legais nesse filme. Valeu, Tungs. Obrigado, meu Prime. É nóis. É que, porra, eu não vou com a cara dessa Brilharson do caralho, mano. Eu não consigo aturar, mano. Mas eu não acho que é muito pior não. É um filme sem vilão, mano. Um filme sem vilão de herói é uma foda, né, cara? Ah, eu não acho. Eu acho que não tem muita necessidade, tá ligado? Obviamente, em algum momento tem que ter, mas pode ter um filme sem vilão só, mas mostrando o universo, tá ligado? Ah, pra mim, o herói, pra mim, ele só parece se ele tiver um bom vilão. É por isso que o povo ama tanto o Batman. Porque só tem vilão merda? Porque só tem vilão bom, pô. Olha os doidinhos da 13, 9, 9, 10. O Homem-Aranha, porra, vai tomar no pulo. O Homem-Aranha, entendeu? O Camaleão. O Camaleão é foda. Eu iria de muito pior. Eu acho que é pior, não acho que é muito pior não. Você lembra ou vai de pior? Eu não vi, eu não vi esse. Aí é foda. É você, voto de me leva aí do chat. Tá. O chat... Pra mim, ele é melhor que todos esses filmes que estão muito pior. Muito pior, pior, muito pior. Pior, pior, muito pior. Ué, tá dividido pra caralho. Cadê? Porra, cadê? Não é assim, tio. É barra... Barra prediction. Ou barra pull, quer dizer. Ah, porque eu ia colocar, tipo... Se era melhor ou pior do que alguma coisa. Mas não, é pior ou muito pior. Que é o que vai encaixar ele. Acho uma merda esse filme, velho. A série você colocaria onde? Ah, depende, mano. WandaVision eu colocaria melhor. Nossa, eu odeio WandaVision, mano. O Loki eu colocaria pior. E o Cavaleiro da Lua eu colocaria muito pior. Foi isso que eu vi. Ó, o WandaVision, ele é o culpado de eu não ver mais nenhuma série da Marvel. Eu curti a série, eu gostei de vocês. Nossa, eu odeio se tipo dessas porra, tio, ainda dessas besteiras assim, mano. Só se tipo as antigas lá do, sei lá, do dois anos e meio. Mas não. Oh, meu amor, você esqueceu a bolsa. Dá uma puta. Maluca do caralho. E agora? O que que nós faz? Acabou. O povo foi de muito pior. E aí, esse é o nosso queridinho da Marvel. Viu? Entre as disputas de Homem de Ferro. Tá feio. Então temos três muito melhores que Homem de Ferro só. Deixa eu ver. Tá vendo? Como é a vida. Caralho, mano. Fone de merda. Ó, pra ficar perfeito ali pra mim... Agora segue esse drive. Eu botaria o Homem de Ferro melhor e jogaria o Ant-Man ali no meio. Aí ficaria certinho. Você acha que o Ant-Man ficaria aqui assim? Sim. Aí pra mim ia ficar perfeito. Esse é o equilíbrio total. Ant-Man. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.